O meu peru tá solitário, hoje ele tá carente Não pode ver uma boca que ele fica contente Então novinha se a gait vem de frente E diz pra ele mais de um jeito envolvente Em questão de segundos ele ficou feliz E agora todo dia vai ventar uma depressão Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Meu peru tá solitário, hoje ele tá carente Não pode ver uma boca que ele fica contente Então novinha se a gait vem de frente E diz pra ele mais de um jeito envolvente Em questão de segundos ele ficou feliz E agora todo dia vai ventar uma depressão Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente Mas que boquete mágico, que diferente Em questão de segundos o meu pau ficou contente Mas que boquete mágico, que diferente